Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. Esta edição vai ser dedicada às ciências naturais e vamos falar um pouco sobre os seres vivos e o ambiente. FATOS Na natureza, as espécies só existem em determinados locais. A sua área de dispersão, sobrevivência e abundância também é limitada, pois existem fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução dos organismos vivos. Os ecossistemas são distintos entre si, quer pelas características ou propriedades, porém não estão isolados uns dos outros e não têm dimensões de fundo, pois coexistem uns com os outros. É frequente as espécies transitarem entre ecossistemas. A interação de seres vivos e o ambiente, pois os seres vivos estabelecem relações entre si e com o meio ambiente. As relações recíprocas que ocorrem nos ecossistemas entre seres vivos, dizem-se FATORES BIÓTICOS Enquanto que as condições da natureza fisico-químicas, como por exemplo a luz, a temperatura, o vento, a água e os nutrientes do sol, são FATORES BIÓTICOS ESPORES BIÓTICOS Se inscreva no canal.